E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou indicar para vocês as duas melhores guitarras no modelo Stratocaster para você adquirir nova. Na minha opinião, as melhores guitarras para você adquirir até R$ 1.000 são Tajima TG530 e um pouquinho mais cara a SX SST57 ou SST62. São guitarras que possuem um excelente acabamento, uma excelente sonoridade, os captadores são bons, são bem honestos, tem uma pegada boa, o braço é bem confortável, tem um acabamento bacana. Então nessa faixa de preço aí, são as duas guitarras modelo Stratocaster que eu recomendo para vocês. Até a faixa dos R$ 1.000, você pegando qualquer uma dessas duas aí, você estará bem equipado, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.